Ai, papo, tô tirada do contigo, mas nunca foda e conta uma escena Faça chamar um homem de condivisa de mim, de que já foi esta razão Ai, diga, 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 mata Teu ID tá aqui, xabô, é só pra tá lexando Sou leu da pastilha, sou risca, se tá complicar Papo, meu Deus, já dá Ué, mamãe, isso é bem, é Toma, bata, buscou água fresca Toma, olha que essa bota se empresta Tem que ser a luta, muita e sessenta Arma de santa, só bebeu água venta Tem que ser a luta, essa luta reventa Se não aguenta, mova, tudo tenta Tá aqui, boba, então vem revelar Ai, dá, bale, como é que isso pode? Primeira noite que nós te conhecemos Ela da sema, btoque Essa é do sangri, padei, são tosse Do sangri, padei, são tosse Essa é do sangri, padei, são tosse Do sangri, padei, são tosse Mata, 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 mata Mata, mata, mata Só no jogo se malha, mas tu anda capote Memo senti que tu amata de toque Eu sei que muitos ficaram de boca Um dia de namoro, tá pedindo btoque Se não me toque, já testi que agora amata de toque Moça, a madre, ela que cai com 60 de segunda Se esteja na casa, se senta moça Não é fogo quando chega a aquecer Ombro da pastilha, já no cega Já pediu btoque, venga assanhada Já gosta de toque Ela assanhada, já pediu iPhone E toca mota crazy E toca mota crazy Minha melodia tá ficando suave Fica tipo o Ricardo do doce Ele já tá bonito, tipo o moço, mana Fude tudo, vado Ai, dá, dá Entendido como é Johnny Conforme o chefe, o manda trabalho Como é que isso pode? Primeira noite que nós te conhecemos Ela tá sem a bitóquilo Essa é do song ripada e são doces No song ripada e são doces Essa é do song ripada e são doces No song ripada e são doces No song ripada e são doces Não sou, não fica parada, mas nessa companhia Vê só o que aconteceu no cara, deu banho O cara saiu do banho agora é gastar Tá maluco, solta da saca da show Na beira maia, ficou mariclete Já tá saia da meia, tá ficando Vai, diga 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 Sabe, um pouco da doce, tudo vai estragar Com uma puta limpa pro Instagram Um postinho mesmo é pro Facebook Ô bicho é TV, a forma ou casa Ai, ai, fã mula Eu vou sobre isso, vem da doce, lá cantar Aitra, mano é pra se bem-mura 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 Aitra, mano é pra se bem-mura